No final da faixa de pedestre, tem o quê? Tem um carro parado, impedindo o fluxo de quem vai e vem. Aí, quem está a pé tem que se virar para conseguir chegar do outro lado em segurança. Eu acho que é preciso melhorar essa cultura, porque isso é questão de falta de educação. É o que mais acontece, né? A senhora vê muito pela cidade? Vem, muito. Além de impedir o trânsito do pedestre, quem para na faixa também dificulta a vida dos cadeirantes. As rampas de acesso para cadeirantes, todas são conectadas ali nas faixas de pedestre. Se você ocupa esse espaço, você vai estar restringindo ainda mais o direito de ir e vir daquele que tem maior dificuldade de mobilidade, que são as pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldade de mobilidade e acessibilidade. Esse tipo de infração é muito comum em Goiânia. Essas fotos mostram flagrantes no setor marista, leste universitário e Nova Suíça. Em Goiânia, foram aplicadas 4.044 multas relacionadas à faixa de pedestre entre janeiro e junho deste ano. As multas variam de R$ 88 até R$ 293. Parar sobre a faixa de pedestre é infração leve e a multa é de R$ 88. Parar em cima da faixa, quando houver sinaleiro, é considerado infração média. Estacionar sobre a faixa rende multa de R$ 195. E não parar na faixa, quando o pedestre estiver atravessando, é infração gravíssima. E a multa é de R$ 293. A Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia explica que coibir esse tipo de comportamento do motorista vai ser mais fácil, à medida que mais câmeras de monitoramento forem instaladas na cidade. Na presença do agente de trânsito, dificilmente o condutor desrespeita a faixa de pedestre. Agora, na ausência e na presença do vídeo de monitoramento, talvez ele faça isso com uma maior frequência. Nestes casos, o condutor será autuado pelo desrespeito ao pedestre que está atravessando a faixa de pedestre no seu espaço.